O milagre para ser gestado precisa da palavra. Veja, o próprio Deus para fazer o maior de todos os milagres que ele começou a fazer e continua fazendo agora. O milagre da criação. A criação é o mais espetacular, o mais visível de todos os milagres. São Paulo vai dizer no capítulo 1 de Romanos, a pessoa que olhando a natureza não conseguir chegar até Deus, não chega nunca. Nunca vai chegar lá. Paster dizia, o grande Paster, um pouco de ciência afasta a pessoa de Deus. Muita ciência aproxima a pessoa de Deus. Quanto mais a gente estuda, por exemplo, o corpo humano. O corpo humano é uma caixa de ressonância de milagre. Não tem nenhum pedaço no nosso corpo que não seja milagre. Mas por que nós não percebemos esse milagre? Porque estamos nos alimentando com a palavra do mundo. Estamos nos alimentando com a palavra do murmúrio, com a reclamação. Passa o dia inteiro escutando fofoca. O dia inteiro remoendo fofoca, remoendo fofoca. Essa pessoa vai morrer esturricada. É triste dizer, é verdade. Porque não alimentou com a palavra. São Paulo vai escrever a Timóteo. Porque não foi fiel a palavra, a verdade, que os poderia salvar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.